Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Seguinte, eu tô aqui pra fazer outro react Há uns tempos atrás eu fiz um react do meu primeiro vídeo do canal E aqui eu vou fazer um react um pouco diferente Há uns tempos atrás um amigo meu me mostrou um vídeo De uns caras tocando Switch Out of Mine Do Guns N' Roses Só que tipo, é muito ruim Não que eu seja assim, um puta músico, mas mano Eu lembro que quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez Eu não conseguia assistir ele inteiro, assisti tipo o comecinho E mano, você que é músico, você vai me entender Quando você vê alguém tocando Tipo assim, tocando mais ou menos, até que vai Mas quando você vê alguém tocando muito, mas muito mal Mesmo você não consegue assistir o vídeo E você não consegue ouvir Então de novo, não é que eu seja um puta músico, tô longe de ser Mas mano, esse vídeo aqui é uma tortura realmente Você conseguir assistir ele inteiro Então como eu disse, eu nunca assisti ele inteiro Vai ser a primeira vez aqui E vocês vão ver minha reação assistindo a música inteira Que é a Switch Out of Mine do Guns N' Roses E cara, vamos lá né Vamos ver qual que vai ser Tô afim de fazer um vídeo mais engraçado pra vocês Espero que vocês gostem Se vocês acham que eu devo fazer mais esses reacts Assim, não só com o gente que toca mal Que inclusive eu já fiz até um react do meu primeiro vídeo Que era muito ruim E em breve eu vou fazer um react também Dos meus primeiros vídeos de Instagram Que mano, eu sou muito ruim, muito ruim E é praticamente igual o que eu vou ver hoje aqui Dos caras tocando Switch Out of Mine Então vamos lá galera, vou dar um play aqui no vídeo Vamos ver o que eu acho disso tudo aqui Meu Deus, vamos lá Vai ser tipo assistir os meus vídeos Quando eu comecei a tocar tipo 11, 10 anos Que era horrível, vamos lá Play Olha lá, Switch Out of Mine Marcelo, Baixo, Vocal Bruno Bagata, Guitarra Douglas Bateria Os caras são brasileiros, mano Pô, não sabia que os caras eram brasileiros Vai vendo, vai vendo Tudo sem camiseta, ó Contou, vai lá Tá meio rápido isso aí, cara Cada um tá colocando no tempo ali, mano Se você for ver bem O bateria até tá no tempo dele Não tá no tempo da banda Ele não Ó, ele não perde o tempo Eu nunca tinha chegado nessa parte Nossa Nossa O guitarista ele não tá Isso aí é o mesmo da cabeça O Ingrace Ingrace Os caras tá muito bom Até o Axl Rose A gente A gente tá com o Icã Tá melhor nesse cara A guitarra ainda Puxa a guitarra aqui em cima ainda, meu Mano Até, meu Acho que a afinação dos caras Tá diferente Não é possível O cara tá morrendo A guitarra, ó Olha que visão O baixo e a guitarra tem uma afinação diferente, ó E o cara, a guitarra do cara ainda tá desafinada ainda A guitarra tem uma afinação diferente, ó Ah, minha É melhor possível O performático é o cara da guitarra Eu tô sem dele, ó Prestem atenção O batera não é ruim não, cara Ele até que segura o tempo ali, ó Tá melhor que o Lars Uri Não me mata Por causa disso, tá? Uau Sui, chamei ou mais Ih, fudeu, agora Olha o sol Parece que o baixista tá tocando as notas de Death Drop or Iron Name, cara Só pode Puta que pariu A guitarra tem a convicção de que ele tá tocando Tá certo Ele faz, viu Ele bem que faz careta Mano, levanta a cabeça Where do we go now? Careta Não, pera, pera Dá um pause Mano, vamos nos perguntar uma A seguinte questão Mano, será que esses caras Tocam assim Bom, hoje em dia esse vídeo é velho, né Hoje eles podem ter desistido de tocar Ou podem dar uma puta música Mas é o seguinte Mano, será que esse vídeo Mano, tem mais de 200 mil acessos, eu acho Esse vídeo Mano, será que esses caras Fizeram esse som só pra zoar Ou, mano Tocam assim mesmo, cara Porque, velho Como que os caras Ó, tem seis minutos de vídeo Como que os caras conseguiram levar a música inteira até o final O pior de tudo é isso, cara Eu não sei Mano, quando você tá tocando Ensaiar pra sua banda Você que tem banda Você que ensaia na igreja É... Você que toca em banda de bar Qualquer tipo de banda Você sabe que quando Começou a música O baterista deu uma errada de tempo Alguém tocou alguma coisa Você já fala Opa Pera aí Entendeu? E aqui os caras tocaram a música inteira Fora do tempo Cada um tocando uma coisa Mano, tipo Minha afinação é diferente E foram até o final da música, cara Esses são persistentes, cara É isso que eu falo Eu não sei se eles estão zoando Ou se é realmente ruim assim, cara Porque, mano Eu não consigo acreditar Que os caras conseguiram levar a música até o final, velho Ó, agora meio que descaracterizou a música Se você escutava a música Você vai saber o que você quer Ó, o guitarrista é muito performático Se ele estudar Ele pode ser um puta guitarrista De renome, hein, cara De renome, tá certo? Agora vai subir Ó, o batera vem desperdando agora também, hein, mano Já tinha subido Puta, que doce O guitarrista acertou as últimas notas ali Ó, 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 ó Acabou Mais alguma outra música? Mais alguma outra música? Os caras gravaram mais Meu Deus Não foi pra net, né? Porque senão a gente ouviria Eles iriam estar no programa de Liana, né? Os famosos na internet Vamos lá, análise de um músico que não é tão bom assim que nem eu Eu não me considero um puta músico Muitos de vocês me elogiam Inclusive, muito obrigado por isso Mas eu vou dar a minha opinião sincera O batera, ó Veja bem O batera Se você tirar o baixo E a guitarra O batera até que ele não vem, cara O batera não é um cara ruim, não No final ele meio que deu uma mancada Mas você vê que o cara ainda tem tempo Que nem eu fiz a piada que ele é melhor que o Lazuli Ah, enfim Mano Não dá pra falar, velho Olha, pela primeira vez eu consegui assistir esse vídeo Consegui não Foi mesmo uma tortura, né, mano Porque, mano É que nem eu falei Que se você tem banda Você escuta alguém tocando diferente Assim, você já fala Meu, isso aí Para tudo Vamos começar de novo Afina a guitarra Afina o instrumento Não sei o que Tanto direito E, mano Agora eu fico me perguntando Outra pergunta Que deveríamos nos questionar Mano O que que a mãe desses caras Pensava quando eu via esses caras tocando, cara Porque, mano Eu já tive banda quando eu era menorzinho O cara Quando se mudou nos 12 anos E era mais ou menos desse jeito também E qualquer hora eu vou, mano Vou chegar pra minha mãe e perguntar Mãe, o que que você pensava Quando você via eu no quarto Ela lembra que era eu Wellington, Vinícius, Samuel Inclusive um abraço pra esses caras aí Pra sempre que eu não vejo eles Cara O que que será que minha mãe pensava Quando eu via a gente tocando tudo mal Fazendo umas letras toscas É a mesma coisa do que a mãe desses caras pensaram A mãe desses caras pensaram? Porque a mãe desses caras Não sei também Eu nem acredito Enfim, galera Tá aí o react Espero que vocês tenham gostado Mano Eu pretendo fazer mais desses reacts bizarros aí E não só de gente tocando mal Mas de gente tocando muito também É... Principalmente gente que é fora do normal Tipo aqueles chineses Que, mano Tem esse tamanho aqui Tem 4 anos Toca melhor que o Kikloreiro, né, mano? Não vou nem falar que toca melhor que eu Porque é óbvio que toca melhor que eu Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se você não gostou Deixa o dislike Se inscreva no canal Estamos chegando a 300 inscritos Falta pouquinho mesmo Se você está assistindo pelo Facebook Deixa aí seu curtir Comenta Compartilha com seus amigos No seu Facebook, beleza? Bom, galera É isso aí Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Valeu!